E o ateliê tem, ele é um centro de pesquisa em artes e afins e a gente disponibiliza esse espaço justamente para trocas, para cursos de vários conteúdos que a gente possa fazer alimentar, alimentar a arte, alimentar o pensamento, alimentar, produzir conhecimento, divulgar e então a gente disponibiliza esse espaço, mas a gente faz uma curadoria dos cursos que são feitos no ateliê, para que ele seja um curso não no sentido assim do que é a tendência, do que é a moda, mas no sentido de um aprofundamento das discussões em prol do conhecimento, da produção de conhecimento, em todas as vias, tanto na filosofia, quanto na arte, quanto na ciência também. Eu tenho tido pouco de ciência, mas a gente vai procurar também algumas coisas de ciências humanas, ciências políticas. Então, eu estou muito feliz de receber todo mundo aqui e vou passar a palavra para o Zé, porque o Zé fala muito melhor que eu, sou péssima. Um abraço para todo mundo e todo mundo bem-vindo. Pode falar, Marilene. A Elisa Gomes não está conseguindo entrar porque diz que tem mais de 100 pessoas e não dá acesso a ela. Maria Emília, eu estou tentando ver isso aqui, mas acho que, de qualquer forma, já está gravando a aula para todos os que participam que vão ter acesso, mas eu vou tentar descobrir como operacionalizar isso, tá bom? Obrigada pela sugestão. Zé, com você. Então, primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Yes. Isto é super importante, a primeira coisa, né? O vínculo da nossa imagem e da voz e, portanto, da nossa presença. Não estamos ouvindo bem, certo? Eu fiquei pensando nessa situação muito nova, sentindo essa situação muito nova o dia inteiro, que sempre as aulas no Ateliê Paulista foram aulas em que, para mim, o lugar, o que os antigos chamavam de espírito do lugar, que é uma entidade, não é? Alguma coisa que faz com que a gente ali se transforme em outro, não é? E isso sempre me aconteceu ao longo do tempo, na presença física das pessoas e dentro daquele lugar muito inspirador, que hoje eu estou vendo que me fazia entrar num estado ali de tal, vamos dizer, fluidez desta relação, da conversa, que ali eu me sinto naquelas situações em que você não precisa pensar para falar. O pensamento pensa por você e você fala sem antes, sem esse recuo, sem uma coisa assim. E hoje, então, o que eu queria, mais que tudo, antes de mais nada, é poder instaurar aqui essa situação onde eu me sinta com vocês entrando também nesse lugar aqui, né? É uma situação muito nova, desafiadora, e a gente não sairá disso e não voltará disso os mesmos. E, portanto, também isso aqui é transformador. No primeiro sentido, é uma coisa que nos restringe, nos confina, nos aparta, nos separa. Ao mesmo tempo que tem um efeito multiplicador também, que é o que nós estamos vivendo aqui, porque estamos com mais pessoas do que tivemos sempre lá no Ateliê Paulista. E, de algum modo, essa é uma das coisas, entre outras, que a gente tem que pensar e incorporar. Penso também, aí, quero dizer àqueles que não participaram da primeira aula, a gente teve uma primeira aula aberta, presencial, lá no Ateliê, onde eu apresentei uma proposta de curso, percursos sobre Clarice Lispector, concentrada em três livros da Clarice, que são Laços de Família, A Legião Estrangeira e A Paixão Segundo GH. Esses três livros pensados como uma trilogia, ou seja, como sendo uma espécie de uma obra contínua. Cada livro é um livro, mas os três juntos podem ser vistos como um livro em progresso, que trata de uma mesma questão, na verdade, o modo como uma mulher, dentro dos laços de família, da rede, das relações familiares, ela vai se descolando desse lugar. Esses textos foram escritos no momento em que a Clarice se separava de um casamento de 16 anos e, independentemente desse aspecto biográfico, ela estava vivendo uma transformação do lugar da mulher, dentro da concavidade da família, mas saindo para fora dele, se sentindo na legião estrangeira do mundo, e partindo, talvez, para a experiência mais radical de descolamento dos laços sociais, que é o livro A Paixão Segundo GH. Então, a gente vai percorrer esses livros e passar por vários dos contos e fazer um trajeto que contempla isso. No caminho, a gente vai sempre fazendo um contraponto com um outro livro fascinante da Clarice, e que é o livro de crônicas, chamado A Descoberta do Mundo. A Descoberta do Mundo é um livro que eu costumo ler como se fosse o Xing, É um livro que você pode abrir a qualquer hora, em qualquer página, e você sempre topará com alguma coisa surpreendente. É um livro de crônicas, que reúne crônicas escritas por Clarice durante, acho que, sete anos no Jornal do Brasil, a partir de 1967, acho que até 73 ou 74. Então, a gente vai fazendo essa junção. E eu apresentei essa visão geral, e hoje a gente vai tratar de um conto do livro A Legião Estrangeira. Para aqueles que se interessarem, depois o áudio dessa primeira aula vai estar disponível, e vocês podem ver como que nós tratamos cada um dos três livros através de um diagrama que mostrava como é que aquele livro se compõe, e como é que as questões que aparecem no primeiro livro vão se transformando no segundo e no terceiro livro. Mas hoje nós vamos, então, tratar de um conto que faz parte do livro do meio, A Legião Estrangeira, portanto, o segundo dos livros de contos. E esse conto aqui, particularmente, é um conto curto, se chama A Quinta História. Quero dizer ainda, antes da gente começar, que esses dias eu pensei muito sobre os efeitos, senti os efeitos da internet, a instantaneidade com que a gente recebe bateladas de vídeos, de textos, e como que aquilo bate e escapa, e como é que a gente vive uma situação contemporânea de uma verdadeira, vamos dizer, metralhadora de informações que a gente não consegue assimilar, absorver, e como que essa parada aqui, no meio disso tudo, para ler Clarice, como é que ela pede da gente um certo silêncio, quer dizer, fazer um silêncio, uma interrupção. Nós estamos vivendo uma situação que, como já foi dito tantas vezes, é de uma interrupção no processo acelerado da vida contemporânea, do estado do mundo, ativado pela produção de mercadorias e a ordem capitalista midiática. Tudo isso passa por um freio, um refrear, que é algo que nos provoca, de fato, uma possibilidade de se voltar, por exemplo, para a literatura, que a literatura sempre foi um poço de introspecção, é uma coisa que a gente faz sozinho, é uma leitura interior, solitária, em que você entra em mundos possíveis, que só são possíveis porque você entra no seu mundo. Então, essa é uma coisa que o mundo atual, para o qual ela nos convida, como se ela permitisse, ao mesmo tempo que ela bombardeia com uma multiplicidade de sinais, de informações que também é quase que como impede ou atrapalha isso. Então, nós estamos em uma espécie de cruzamento, uma encruzilhada desse tipo. E me chamou a atenção esse episódio, esse texto que viralizou, se transformou em vídeos, que era o tal texto chamado Curar, de uma certa Catlin Gomeara, uma escritora irlandesa do século XIX. Vocês devem ter recebido isso, não? Não viram? Maria Emília, no próprio grupo, o Clarice já circulou esse texto. Passou por ali. E, ao mesmo tempo, a gente vê e se esquece, mas esse texto era apresentado como sendo um texto escrito em 1869, e no qual se falava de como a humanidade para e se volta para si mesma, como que as pessoas deixaram de fazer as coisas que faziam e foram se dedicar a ouvir música, a ler e a se encontrar de um outro jeito. E, portanto, o texto parecia estar falando do que estamos vivendo agora. Então, se dizia, veja, um texto nem parece escrito há 150 anos atrás, porque está falando exatamente do que estamos vivendo. É claro que logo alguém descobriu, revelou, ao mesmo tempo que esse poema viralizava, que Antônio Fagundes já fez uma versão, uma leitura, a Monja Cohen divulgou, meu irmão me escreveu, todos espantados com a atualidade de um texto tão antigo. E alguém logo me falou, esse texto não é antigo, e, na verdade, ele foi escrito por uma certa Kit Omeara na semana passada. E alguns diziam, é uma senadora irlandesa, outros diziam, é uma blogueira norte-americana do estado de Michigan. Então, o texto, na verdade, tão atual, tão contemporâneo, era, na verdade, o texto, evidentemente, escrito com todas as marcas de estilo de WhatsApp da segunda metade do mês de março de 2020, e não de um texto do século, do alto século XIX. Mas, imediatamente, aquilo é comprado, e isso é uma questão que envolve a relação da literatura com o contemporâneo. Por isso que eu quero chamar a atenção sobre isso, no momento em que vamos ler Clarice Lispector. Porque esse fenômeno é um sintoma do estado de coisas, assim, contemporâneo, quando você sente que o contemporâneo parece ser aquilo que estamos vivendo agora, com uma aura de uma coisa que já foi intuída antes pela própria literatura. e isso faz com que as pessoas leiam aquilo, aquilo vem com essa aura, que poema lindo se dizia, né? Eu ouvi tantos comentários dizendo poema lindo. Não acho poema especialmente lindo enquanto poema. Acho uma mensagem bonita, de solidariedade calorosa, no momento em que estamos vivendo, e é uma coisa bacana como algo que estava sendo dito agora, não é? Sobre o que estamos vivendo agora. Agora, parece, e esse é um traço do mundo da internet, que é dourar isto com uma coisa literária, em que muitos... A gente mergulha, no primeiro momento eu também leio, como se fosse uma nova, põe um pé atrás para ver direito o que é aquilo. Porque a gente esquece, mesmo quando uma coisa, um texto antigo, diz coisas muito atuais, como o meu irmão que me mandou o texto, depois dizia, veja, Montaigne diz coisas atualíssimas. É verdade, mas diz na prosa do século XVI, que sempre está lá. Ou seja, é sempre uma relação de tempos, em que a gente não está simplesmente como se fosse aplainando o tempo. As diferenças de tempo são importantes para a literatura. Na literatura, a gente entra em tempos que a gente nunca viveu. A gente entra no contemporâneo pelas entradas que são as mais improváveis, justamente porque vai para lugares, tempos, situações de mundo que não são as suas. Então, é nesse sentido que ler Clarice Lispector é uma forma de entrar no contemporâneo. Esse texto dela foi publicado em 1964. E ele diz tantas coisas, esse da Clarice que nós vamos ler, ele diz tantas coisas que nos dizem respeito, mas é por uma via que é própria da narrativa literária, dessa prática, desse fazer, como ela dizia. Ela nem gostava de chamar de literatura, e que tem uma coisa diferente, que é o que eu gostaria de ver com vocês na leitura. Quero dizer também que a Clarice, essa é a última coisa antes de entrarmos no assunto mesmo. A Clarice sempre foi muito objeto, uma autora objeto dessas coisas de internet, onde manda-se uma frase, e a frase assinada é Clarice Lispector. Então, uma pessoa, Clarice Lispector, a Guimarães Rosa, são muito alvos desta, desta coisa que é, a tal história é dar a uma frase, um estatuto, uma aura que faz você acreditar ali aquilo que você investe naquela autoria. Mas, muitas vezes, quase sempre são platitudes, que é a palavra que a gente usa para dizer, às vezes são frases banais, um pouco pretenciosas, e vem junto com a ideia de que aquilo é Clarice Lispector. Então, nada substitui, isso que eu estou dizendo, a leitura do texto, a leitura do texto literário, que é uma leitura que cada um faz sozinho, e ao mesmo tempo que aqui a gente compartilha e faz juntos, é uma experiência de fazer juntos para devolver depois para a leitura mesmo, para a leitura desse e de outros textos. Muito bem. Então, podemos começar. O texto do livro A Legenda Estrangeira se chama A Quinta História. Eu vou ler e, às vezes, eu interrompo para fazer comentários que contextualizam. Então, diz assim, esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Maratas. Farei, então, pelo menos três histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam mil e uma, se mil e uma noites me dessem. Muito bem. Então, uma história vai ser contada, mas vai ser contada naquele regime multiplicador de histórias que preside a narrativa secular árabe das mil e uma noites. Quando uma mulher é a narradora, conta uma história que sempre se suspende no fim e adia a morte da mulher. Porque, como vocês sabem, na história, o sultão casava todos os dias com uma mulher e a matava depois da primeira noite e casava-se com uma outra. O que é uma imagem impressionante, terrível, dessa ideia do poder do homem sobre a mulher. E como se a única maneira pela qual o homem pudesse dominar a mulher seria sendo uma a cada noite. Porque, na verdade, mais que isso, ele não é capaz de dominar. Então, aí, por isso mesmo, ela tem um outro ardil, ela tem um outro poder, que é um poder muito feminino, que é o de tecer narrativas. Isso está em Xerazade, nas mil e uma noites, está também em Penélope, que tece, não narrativas, mas tece e destece uma mortalha na Odisseia. E, por isso mesmo, ela também engana e mantém os homens à distância do poder deles sobre elas. Então, tecer e destecer, porque conhece o avesso do tecido, porque o tecido da vida se tece no vazio, e fazer isso com a própria palavra e tecer histórias é um dom feminino que está em Xerazade. E é este dom que esta narradora invoca aqui no início dessa quinta história. Uma história feita de muitas histórias, que serão três, como ela diz, umas cinco e, finalmente, se mil e uma noites me descem. Muito bem. Feito esse prólogo, ela narra a primeira. A primeira, Como matar baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Então, essa primeira história, uma receita prática de matar baratas no recinto doméstico. Como nós já falamos na outra aula, todas essas histórias envolvem uma dona de casa. mas uma dona de casa que vai se transformando, vai se transmutando. E transmutando pela escrita. A escrita aqui que a fará converter esse ato doméstico, o ato de uma dona de casa, cuidar da casa, zelar para que não haja baratos, cuidar da limpeza da casa. isto vai se transformar em uma outra coisa, com um mergulho completamente diferente na casa, graças à escrita. Isso acontece a essa altura da obra da Clarice, especialmente em A Legião Estrangeira, e faz par com esse conto, o famoso conto O Ovo e a Galinha, que também é um conto sobre a dona de casa que de manhã chega na cozinha e vê o ovo sobre a mesa, ali onde ela deverá preparar o café da manhã. Só que ela vê esse ovo, esse abisma do ovo, sobre o que é esta coisa, esta coisa, que não é um simples objeto que você manipula, é uma coisa que te interpela, que não pode ser nomeada, que não pode ser descrita, que te escapa. Então, nós podemos dizer que o livro A Legião Estrangeira, como nós tentamos mostrar na primeira aula, é o momento em que a Clarice se abisma na coisa. E a coisa por excelência na Clarice são o ovo e a barata. É o ovo e a barata. E a barata, então, aqui. Na primeira versão da história, trata-se de limpar a casa e eliminar as baratas. Uma senhora bondosa passa a ela essa engenhosa receita, de pegar, atrair as baratas e tomá-las por dentro e a coisa funciona. Essa é a primeira história, certo? Antes de passarmos para a segunda, eu queria contextualizar esta situação, dizendo que dez anos antes, quando escrevia uma espécie de coluna feminina num jornal, porque devemos ter claro que Clarice Lispector é uma dessas raras escritoras e primeiramente que viveu da literatura, viveu de escrever. Viveu, inclusive, das dificuldades implicadas nisso. Em alguns momentos, escrever para jornal foi importante. E ainda no começo da carreira, antes de ganhar a notoriedade que ela ganhou, até com esses livros de que nós vamos falar aqui, ela escreveu columnas femininas para jornais, uma delas, sob o pseudônimo de Tereza Quadros, para um jornal que deu uma revista que deu pouco tempo, chamada Comício. Rubem Braga participava da edição dessa revista e ela então escreveu uma página feminina. Então ali tem coisas como Clarice Lispector dando receita de bolinhas, bolinhas de queijo, que tal. E receita de comer. Mas, ao lado desta, na mesma página, ela põe uma receita de matar. E era a receita de matar baratas, que já aparecia, portanto, muito tempo antes, só que numa versão ainda não literária, mas de um jornalismo feminino sob o pseudônimo. Junto a isso, ela punha também indicações de moda. Então, uma coisa curiosíssima. Mas, todas as coisas que a interessavam, com certeza, não quer dizer que fossem desinteressantes, mas era uma saída profissional naquele momento. mas eu quero apenas ler para vocês, então, a parte que diz a receita de matar, na sua versão jornalística, que coincide muito com esta primeira história. E a segunda, terceira, quarta e a quinta é que serão um mergulho literário daquilo que no jornal ou na revista aparecia apenas na superfície. Então, diz assim, na receita de matar, meio cômico, mas eficaz. De que modo matar baratas? Deixe, todas as noites, nos lugares preferidos por esses bichinhos nojentos, a segunda receita, açúcar, farinha e gesso, misturados em partes iguais. Essa iguaria trai as baratas que a comerão radiantes. Passado algum tempo, insidiosamente, o gesso endurecerá dentro das mesmas, o que lhes causará morte certa. Na manhã seguinte, você encontrará dezenas de baratinhas lindas transformadas em insetos. Há ainda outros obstáculos. Ponha, por exemplo, terebelhada nos lugares frequentados pelas baratas, elas fugirão. Mas para onde? O melhor, como se vê, é mesmo engessá-las em nenhum nível de baratinhas. Pois, para onde pode ser outro aposento de casa que não resolve? Ah, eu fiz, eu fiz. Muito bem. Então, aqui já estava posta a situação e tratada num nível, vamos dizer, trivial, humorado e já com esta dimensão prática ou resumindo-se essa dimensão prática de que estamos falando. Mas vamos agora seguir então com a narrativa, certo? Está dando para acompanhar, para entender e tal? É, isso. Então, seguindo. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim, que enchei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me, segue-se a receita. Então, entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas. Que nem minhas eram, pertenciam ao andar-terre e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de um trágico. De dia, baratas eram invisíveis, ninguém acreditaria no mal secreto que roia a casa tão tranquila. Mas se ela, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Reticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. O medo excitado e meu próprio mal secreto me guiava. Agora, eu só queria gélidamente uma coisa, matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente cansava sombra. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama e o silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei e cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite, eu matara e nosso nome amanhecia. o morro num galo canto. Esta é a segunda história, o assassinato. O que que acontece na segunda? É a mesma, começa do mesmo jeito, a senhora ouviu, segue-se a receita, mas entra o assassinato. E aí dizia, dizia, a verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas. Ou seja, era uma queixa genérica, uma queixa em princípio, em nome da limpeza da casa, mas não atualizada pela relação direta com as baratas. Elas meninas eram, pertenciam a dar terra e escalavam os câmbios do edifício até o nosso lar. Essa expressão, nosso lar, é importante porque é nesse momento que as baratas se tornam invasoras. Elas nem eram, quer dizer, havia uma queixa em tese. mas quando ela realiza, digamos, essa queixa, é quando ela vai preparar a mistura. Ao preparar a mistura, é que as baratas se tornam minhas também. Se tornam minhas porque elas vinham e entravam até o nosso bar. Vocês entendem? Aqui está a figura da mãe protetora. É a mãe protetora da próle, do menino. É esta que é afetada. É esta que tem o seu território invadido. É esta que de repente é ultrajada, como ela fala, pela presença das baratas e pela relação que ela trava com elas. Então, diz aqui, só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes uma concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor de tomar um senso de ultraje. Ou seja, agora ela é afetada. Afetada, propriamente. Afetada, como eu disse, não genericamente pela ameaça ainda abstrata de baratas, mas quando vai se fazer essa mistura que vai entrar dentro das baratas, é que o dentro dela mesma é, por sua vez, tocado. Então, essa é a concentração mais intensa, um rancor vago, um senso de ultraje. Estar ultrajado é ser afetado, ter sido tocado, defender-se de um ataque. E, na verdade, significa isso. Esse outro não é simplesmente um objeto, as baratas que eu preciso tirar da casa. Esse objeto tem um poder de ação que me envolve. Portanto, ao fazer a mistura, é que ela passa a estar envolvida com este outro, que é a barata, esta coisa viva. De dia, as baratas eram invisíveis, ninguém e ninguém acreditaria no mal secreto que roia a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Vocês conhecem esse verbo, né? Aviar. A gente manda numa farmácia de manipulação, a gente manda fórmulas para serem aviadas, é preparar, é realizar farmaceuticamente uma fórmula. Então, uma fórmula foi dada e ela está aviando, ela está manipulando, como numa farmácia, esse elixir da longa morte. Talvez vocês não são mais do tempo, muitos de vocês em que se sabia da existência do elixir da longa vida. Essa é uma expressão feita, conhecida. O elixir da longa vida é o elixir, é uma crença muito antiga na ideia de uma panaceia universal, um remédio que seria capaz de curar todas as doenças e prolongar indefinidamente a vida. Isso vem da Idade Média, passa pelos alquimistas, tem correspondente disso em todas as culturas conhecidas. A ideia de um preparado de uma substância capaz de trazer a cura e a a vida como que infinita. Então, ela está julgando com essa ilusão, esse desejo, esse horizonte, perspectiva de uma vida infinita, enquanto está aviando o elixir da longa morte. para essas outras, se tornam como que suas inimigas. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiava. Agora, eu só queria gélidamente uma coisa, matar cada barata que existe. Barata sobe entre os canos enquanto a gente cansado sonha. novamente aqui, essa imagem do lar desprotegido frente a esta invasão noturna, traiçoeira. E por isso é que gélidamente ela trama também responder com o remédio traiçoeiro. A mistura traiçoeira de minha cama no silêncio do apartamento as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia. só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área lá estavam elas duras grandes. Durante a noite eu matava. Em nosso nome amanhecia no morro um galo cantor. Bom, essas frases que fecham esta segunda história elas elas acrescentam dimensões inusitadas para o que o que vinha antes. Por quê? Esta mulher que mata baratas ela se reconhece agora como assassina. Portanto não simplesmente ela não trata as baratas como aquelas que podem ser simplesmente destruídas de maneira impune. Criou-se uma relação há uma relação com o outro. E aqui o texto vai nos introduzindo numa questão fundamental que é para Clarice que é toda relação com o outro é uma relação que não fica impune da qual não ficamos imune. Não se transforma ninguém em objeto impunemente porque este outro é um sujeito e a presença e a força desse sujeito volta sobre mim. Isto é o que essa vamos dizer essa segunda história está introduzindo e que vai se desenvolver nas histórias senhores. Podemos dizer que aqui tem alguma coisa acontece algo que é muito definidor da literatura e da ficção como sendo uma sondagem do outro. Não importa que sejam baratas. Baratas são projetos de vida e baratas são projeções poderosas da existência viva. Aliás, baratas são as mais poderosas projeções da existência viva que existem. Como sabemos, existiam há milhões de anos, diz ela num outro texto, na Paixão Segunda e existirão depois da guerra atômica ou de todas as epidemias. As baratas estarão lá. Então, a barata é a vida mesma e tratada aqui como um outro, não um objeto. Porque quando você estabelece uma relação de sujeito e objeto, você coisifica o outro. e portanto, o outro fica à sua mercê. Quando o outro é um objeto, você pode fazer com ele o que você quiser. Manipulá-lo, matá-lo à vontade. Mas quando o outro, o objeto, é um sujeito, este sujeito é algo que retorna sobre si e muda o seu estatuto. Por isso, durante a noite, eu matara e nosso nome amanhecia. Ou seja, eu entrei em contato com a coisa viva. Para nos proteger, eu o assassinei. Isso faz parte da história. Não só da minha, mas da história imemorial humana. Porque em seguida se diz, no morro um gala cantou. Esse galo que canta no morro e que voltará aqui, é o galo do novo testamento. Aquele mesmo que cantou depois que Pedro negou o Cristo três vezes. Depois da santa ceia, na noite que antecede a paixão. Como Cristo disse a Pedro, antes do galo cantar, você me negará três vezes. E Pedro nega Cristo três vezes e ouve o galo cantar. Quando ele chora, tudo isso. isso faz parte da tragédia, da paixão, daquilo que é a transformação ou a emolação do outro. Nada menos do que isso entra em voo. Então, nesse sentido, aqui nós temos uma relação em que se estabelece a relação com as baratas é uma medida talvez extrema da nossa capacidade de se colocar ou não no lugar do outro. E este conto entra, vamos dizer, potentemente na experiência que a literatura permite, que é a de se colocar no lugar do outro e sondar todas as formas de vida possíveis. que a ficção não é a narrativa daquilo que aconteceu, mas é a narrativa de tudo aquilo que poderia acontecer, que pode acontecer como virtualidade da vida e da existência. Então, aqui é por essa vereda que o conto está entrando, certo? Podemos passar, então, para a terceira história. Olha que estamos só na segunda. Zé, posso só te dar uma sugestão? Existe uma leve ressonância, uma leve interferência no áudio que não é por motivo das pessoas, porque todo mundo já está com o microfone mutado. Talvez você fala um pouquinho mais distante do computador ou são ficadores assim? Falar distante pode ser melhor do que eu. eu fico querendo, eu estou mais distante. Isso melhorou ou não? Ficou igual. Aqui é uma leve, é como se fosse um leve eco nas coisas que você fala, mas bem leve. Pois é. Não sei como, de todo um lado eu vou me conter, eu fico querendo, porque eu fico querendo vencer a distância que existe entre nós, eu vou entrar. empurra a tela. Empurra a tela um pouco mais para trás. Só empurrar a tela. Empurra ela para trás. Eu fiz isso agora, acabei de fazer. Isso, isso. Então, quando você chega muito perto, às vezes fica, sua boca desaparece. Então, talvez a melhor coisa seja você ficar, assim, eu sei que você quer estar muito perto de todos nós, mas aí eu tenho um pouco mais. Tá bom. Mas daqui vocês continuam me ouvindo normalmente. Sim. E o pessoal aqui falando que o som está ok, está tudo bem. Hã? O pessoal aqui no chat está falando que está tudo bem com o som. Ah, está ótimo. Podemos, então, passar para a terceira história. A terceira história que ora se inicia é a das estátuas. diz que é o nome, entre aspas, estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora, vai indo até o ponto em que, de madrugada, acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu, está a área na sua perspectiva de ladrinhos. Na escuridão da aurora, um arrocheado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas, um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Ponteia. Sei como foi esta última noite. Sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Até que de pedra se torna um espanto de inocência e com tal olhar de censura manuada. Outras, subitalmente assaltadas pelo próprio âmaro, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava, essas de súbito se cristalizam. Assim como a palavra é cortada da boca, eu te reticências. A frase é essa, como se a barata estivesse a ponto de dizer eu te uma declaração de amor interrompida, porque subitamente engessada, lentamente engessada até se consumar a estátua. Continua, elas que usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, adiantena marrom, suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara, mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do envão. É que olhei demais para dentro de mim, é que olhei demais para dentro de mim, a fria altura de gente olho a derrocada de um mundo. Amanhece, uma ou outra antena de barata morta, frene seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. Não sei se vocês sentem isso, quanto isto é ao mesmo tempo tremendo e engraçado, tremendamente engraçado, porque as baratas estão submetidas às formas e às ilusões do humano, do demasiado humano. nas baratas espelhamos as, vamos dizer, disposições tão humanas que estão ligadas a esse, elas se entregam, elas se refestelam na substância branca, na massa branca que foi oferecida, se refestelam, repetindo as orgias, as bacanais romanas e a destruição ou soterramento de Pompeia. Que é mais uma outra história aqui. Vocês viram que temos Xerazade, a Bíblia, aqui a Pompeia, o Império Romano e lá adiante a fábula da cigarra e da formiga, pela qual nós passamos rapidamente. Vamos chegar lá. São como se a experiência humana é feita de histórias. Todas as histórias já foram, de algum modo, vividas e contadas. Mesmo assim, elas não se esgotam nunca, porque voltam sempre a se, a acontecer de maneira inesgotavelmente nova. Então, aqui, as baratas se atiram e aí são tomadas por dentro, por essa traição, por esse real que vem de dentro da ilusão. Elas se atiram na ilusão e recebem. Como é que se diz? Engolem o real, afinal. Eu vou reler para comentar mais detalhadamente. Então, a terceira história que é da silencia das estátuas. Comece dizendo que eu me fechando de baratas, depois vem uma senhora, vai indo até o ponto de uma brugada, acorda ainda, sonolenta, atravessa a cozinha. Mais sonolenta que eu, está a área na sua perspectiva de ladrilhas. Na escuridão da aurora, um arrocheado que distancia tudo, distingam meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. Essas baratas que haviam endurecido de dentro para fora. Algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas, um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompé. Sei como foi esta última noite. Sei da orgia no escuro. Em algumas o gesso terá ingressido tão lentamente como em um processo vital. E elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Vocês veem que essa frase é agônica. No sentido mesmo de agonia, como estreitamento, porque elas vão sendo paralisadas. Na medida que são paralisadas por dentro, elas tentam intensificar as alegrias da noite. Como se invocassem as alegrias da noite para fugir daquele endurecimento que vem por dentro delas. Mas até que de pedra se torne um espanto de inocência e com tal olhar de censura manual. Ou seja, vocês entendem o quanto que a narrativa se projeta neste outro e se coloca na perspectiva do outro, que é ao mesmo tempo uma perspectiva humana. esse processo é a um ensaísta que escreveu muito sobre Clarice, sobre a narrativa e sobre a relação entre literatura e antropologia, que chamou esse processo na ficção de obliquação. Obliquação é a gente se projeta no outro. O outro é o personagem. é aquilo que um personagem de ficção é. É um outro com o qual a gente se identifica. A gente embarca na vida, na existência desse outro. E a gente, de certo modo, se torna este outro enquanto lê. Isso é uma coisa da ficção, que é você se esquece um pouco que você é você e nós aqui estamos mergulhados nessa leitura, nós estamos por um momento dentro desse apartamento no Rio de Janeiro, onde essa mulher está à volta com as baratas e passamos a ser, de certo modo, a mulher e as baratas. Mas, esse é um movimento de ida e volta. Por quê? É nesse processo que nós, se nós nos colocamos na perspectiva das baratas, nós não somos mais os mesmos. baratas, porque nós já somos um outro, nós somos um outro perante as baratas. A própria Clarice tinha uma expressão que ela diz assim, eu sou eu, o outro é o outro. Até aí, tudo bem. Mas acontece que há o outro do outro e o outro do outro sou eu. Então, é uma espécie de volta vertiginosa sobre si mesmo que a narrativa produz. Se você se põe no lugar da barata, você não é mais simplesmente você. Você é alguém que foi, que pôde viver de algum modo como barata e você é outrado, é modificado por essa experiência. o isaista que eu estava me referindo é o Alexandre Nodari e ele tem um texto sobre a literatura enquanto antropologia especulativa. Ou seja, a literatura nesse sentido se parece com a antropologia. Por quê? Diz ele, ele se baseia muito aqui em Viveiros de Castro. e diz a antropologia é aquela ciência cujo objeto é um outro. Mas esse outro que é o objeto da antropologia não é um objeto porque é um sujeito. Então, a antropologia é a ciência que tem radicalmente como objeto o sujeito. e esse sujeito do qual o antropólogo vai ter uma visão ele, por sua vez, tem uma visão do antropólogo e do seu mundo. O que significa que o trabalho antropológico não seria simplesmente o trabalho de dominar um objeto mas de estabelecer com este objeto uma relação de ida e volta como se você pudesse não se transformar no outro mas de algum modo poder estar nesse lugar do outro e dali também olhar-se a si mesmo. Então, é a isto que ele chama de obriquação. nessa relação o sujeito não é um sujeito simplesmente objeto o sujeito é o objeto e se dão uma relação recíproca de obliquidade indireta em que o sujeito não é o eu mas é o mim o eu para o outro. Eu fiz toda esta esse parêntese para dizer que é o que está acontecendo aqui na relação dessa narradora com as baratas porque ela não simplesmente mata baratas porque as baratas não se transformaram em objeto de extermínio elas ao serem exterminadas elas se revelam sujeitos e isso volta sobre a narradora e é isto que esse parágrafo vai fazer esse parágrafo é o parágrafo pelo qual a própria narradora se coloca ela neste lugar oblíquo em que ela é vamos dizer barata frente às baratas assim como as baratas são humanas frente à humana né bom então continuando outras subitamente assaltadas pelo próprio âmago sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava essas de súbito se cristalizam assim como a palavra é cortada da boca eu tiro como eu disse é como se fosse uma declaração de amor interrompida algo se interrompeu se suspendeu um elo um vínculo né o vínculo entre as baratas foi paralisado elas que usando o nome de amor em vão na noite de verão cantavam por isso que eu digo aqui é uma alusão a uma outra narrativa a fábula da cigarra e da formiga né e as cigarras que iludidas com a a fantasia de um eterno verão né não percebem a chegada real do inverno para o qual as formigas se preparam então as baratas são aqui como que cigarras né quando dessa orgia é um pompeio que esta mulher afinal lhes propiciou continuando enquanto aquela ali é de antena marrom suja de branco terá adivinhado tarde demais que significara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do inverno e aí entre aspas como se a barata é que olhei demais para dentro de mim é que olhei demais para dentro de mim isso é muito engraçado se pensarmos que a gente sempre pensa que a culpa é da gente ou seja essa barata atribui a si mesma né a aquele efeito que está sendo provocado por aquilo que ela ingeriu né por isso que eu digo são vicissitudes tão humanas essas essas que a narrativa reconhece nas baratas quando mergulhadas nessa ilusão insidiosa né traiçoeira do elixir da longa morte bom agora aqui tem uma passagem extremamente crucial para esse conto que é o seguinte tem a frase da barata é que olhei demais para dentro de mim é que olhei demais para dentro de e aí você tem reticências a frase se suspende e continua dizendo de mim a fria altura de gente olha a derrocada de mim agora é a mulher que está falando então aqui você vê uma abismada na outra porque a barata está dizendo olhei demais para dentro de e a mulher diz de mim a fria altura de gente olha a derrocada de mim ou seja é a mesma frase que se suspende nesse momento como se fosse uma elipse uma suspensão da frase mas é uma continuação no começo da frase é a barata que fala no final da frase é a mulher que fala agora elas estão unidas na mesma frase por quê? porque deu-se a obliquação a obliquação se completa mesmo no nível que Clarice faz isso de maneira mais explícita do que talvez ninguém porque aqui ela é exatamente aquela história o eu se transforma no mim porque a barata está dizendo olhei demais para dentro de mim e a mulher está dizendo de mim a fria altura de gente e olha a derrocada de mim então elas estão vamos dizer frente a frente um abismo uma da outra ou seja completou-se essa sondagem do outro que é uma definição de literatura que eu acho que vem do escritor argentino Juan José Saer que o Nodari cita que a literatura é uma espécie de antropologia especulativa uma sondagem das possibilidades da existência e que pode entrar por uma espécie de magia simpatética essa expressão é de Coetze naquele livro da vida dos animais Elizabeth Costello em que ele mesmo se desdobra numa mulher que é que faz conferências na universidade americana e faz uma defesa radical dos bichos dos animais de uma recusa a comê-los ele se também se projeta como um outro nessa personagem e ali é ela que fala ali que se fala da imaginação simpatética que é a possibilidade da literatura de entrar em qualquer modo de existência com a qual dividimos compartilhamos o substrato da vida pode ser uma ostra um chimpanzé um feto um morto e claro que todas as modalidades possíveis e impossíveis da vida tudo isso é objeto sujeito da ficção então é é esta imaginação e é isso que se faz aqui com essa espécie de antropologia especulativa que vai ver as coisas da perspectiva humana e da perspectiva da humana insisto no ponto que eu coloquei desde o início esta isso significa um caminho pelo qual você não transforma o outro em puro objeto isso é um verdadeiro exercício de colocar-se no lugar do outro um exercício da imaginação simbólica pela qual o conto nos propicia que você exercitar em vez de tomar o outro como objeto a ser exterminado isso tem enormes consequências políticas você tomá-lo como aquele que será um propósito de vida a sua vez desafia o seu bom então amanhece uma outra antena de barata morta freme seca brisa da história anterior canta o galho ou seja a tragédia da paixão da vida e da morte da imolação continua presente aí bom vamos a quarta história não sei eu estou essa história ficou mais soturna hoje eu já dei essa aula mil vezes mil e uma vezes eu sempre fui mais engraçada do que hoje acho que deve ser por bons motivos bom a quarta história inaugura nova era no lar começa como se sabe quem cheio de baratas vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso mortas sim mas olho para os canos por onde essa mesma noite renovar-se há uma população lenta e viva em fila indiana eu iria então renovar todas as noites o açúcar mental como quem já não dorme sem a vivez de um rito e todas as madrugadas me conduziria sonâmbulo até o pavilhão no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia estremeci de mal prazer a visão daquela vida dupla de feiticeira e estremeci também ao aviso do gesso que seca o vício de viver que rebentaria meu modo interno nasce pelo instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu se dizem adeus e certa de que qualquer escolha seria do sacrifício eu ou minha alma escolhi e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude esta casa foi dedetizada bom esta então a quarta história como vocês veem a quarta história é a receita funcionou as baratas morreram as daquela noite só que na noite seguinte viram de novo em fila indiana e assim até o fim dos tempos as baratas são a mais resiliente das espécies viventes como diria uma frase da Clarice que eu contei para vocês na primeira aula a luta é desigual ou seja esta esta mulher ela estremece diante da possibilidade da ameaça dela se tornar uma escrava das baratas primeiro uma escrava que todas as noites terá que repetir este este ritual e portanto uma espécie de dialética de senhor e escravo para dominar as baratas ela tem que ficar tornar-se submissa as baratas comandadas por elas e vivendo uma vida dupla a vida dupla é de dona de casa e de feiticeira o que é uma questão aqui muito própria dessa trilogia toda desses três livros que estamos falando é justamente a dona de casa saindo do seu papel entrando uma espécie de contato nu com a existência que atira do a retira do lugar protegido da dona de casa exemplar todos esses três livros estão postos nesta grande funda encruzilhada Zé pode fazer um comentário rápido a respeito de uma você prefere que faça agora depois da sua leitura pode fazer sim sim já estou falando há muito tempo vou ler aqui o comentário se poderia haver também uma leitura que se pautasse na psicanálise a Andressa teve um professor que uma vez disse que a Clarice era uma boa leitura de Freud e Heidegger em suas produções ainda que muito implicitamente faria referência às relações consciente inconsciente angústia e nada produtivo nesse silêncio ela percebe essência de forma epifanicamente quando se afeta ao tocar inconsciente e se torna uma iniciada mas é impossível aprender o inconsciente olhar demais para dentro quando então ela volta ao mundo opa perdi aqui quando então ela volta ao mundo mecanicista dos códigos das formas humanas de certo ponto de um simples galo que também canta todos os dias algo recorrente em sua obra a angústia e o percebimento que passa ao silêncio ela está colocando aqui que lembra do cego no conto amor as baratas a galinha tudo isso lembra a Andressa também o conto carta para uma senhorita em Paris que os colinhos também eram mortos e aí portanto a referência sobre traumas no final das contas então é ótimo que essa pergunta seja feita nesse momento e e são perguntas que supõem interpretação supõem relações de influências de influências e questões que eu queria dizer que nesse momento eu estou metodologicamente evitando evitando para que a gente porque quando a gente entra dentro do texto eu acho importante especialmente a Clarice ela pede radicalmente isso que a gente tem uma relação meio nua com o texto que a gente não invoque os grandes autores que é uma coisa que a gente faz normalmente para a gente se resguardar para a gente se respaldar para a gente se garantir na literatura então a gente lê e a gente diz então Freud Heidegger e Agamben Walter Benjamin quem for já são nomes que virão e é curioso que Clarice ela mesma sempre recusou programaticamente essas associações por motivos que acho que são essenciais ao modo dela escrever e que estão ligados a isso por exemplo quando se dizia que ela tinha a ver com Virginia Woolf e tem muitas relações possíveis no plano da influência literária com Virginia Woolf ela dizia mal lhe Virginia Woolf o primeiro livro dela perto do coração selvagem o título é extraído de uma expressão que está em Joyce o retrato do artista quando jovem ela diz eu tirei dali porque me apareceu aquela expressão mas não é uma influência de Joyce a Clarice recusa a literatização da literatura isso eu falei para vocês na primeira aula ela diz o que eu escrevo é um fazer que outros o que os escritores fazem vão fazer que outros chamam de literatura mas nem literatura ela quer que chame por quê? ela quer desativar este mecanismo secundário pelo qual a gente recobre o espanto do texto literário e tudo que tem nele de aberto de não resolvido e a gente resolve com referências críticas filosóficas literárias não que não não que não possam ser feitas não é isso que eu estou dizendo mas é que para se fazer em relação primeiro assumir que ela é alguém que foge desta grande convenção chamada literatura ela quer se colocar fora deste lugar e portanto de todas as só tem um tem um texto maravilhoso nas crônicas que um dia nós podemos ler em que ela diz que tem orgulho de pertencer à literatura brasileira mas só porque que ela se sente brasileira embora tenha nascido na Ucrânia e porque ela gosta de pertencer de pertencer a alguma coisa não por causa da literatura da ideia de literatura da noção de literatura entendem isso? isso é super importante não poucas vezes a Clarice diz nos textos dela especialmente no ovo e a galinha diz várias vezes para entender é preciso não entender ou seja com isso ela está dizendo é preciso tirar as explicações que vem vamos dizer remeter as referências para algo onde um território em que a gente já se sinta melhor ali então isso em relação à literatura em relação à filosofia nem se fala ela dizia que não entendia absolutamente nada de literatura de filosofia quer dizer você não era uma leitora de filosofia nem de Freud muito menos de Heidegger eu já lia as biografias existentes sobre Clarice os depoimentos nunca ouvi alguém falar que Clarice lia Freud de Heidegger e ao contrário quando estando em debates literários em que alguém entrava para uma coisa assim usava a palavra ontológico ela dizia não sei o que é isto sendo que é verdade que tudo é ontológico na obra de Clarice que Heidegger está aqui e muito mais além não é que não esteja mas não passou pela leitura dela então eu sustentaria viu Andressa né diante do seu psicanalista não Clarice não leu Freud nem Heidegger e o que se sabe é que ela leu espinosa de segunda mão como fazem os escritores não é que leu filosoficamente ela teve acesso a um livro de divulgação de espinosa entendeu tudo entendeu por dentro né essa referência aparece no primeiro livro dela perto do coração selvagem tem uma presença de espinosa explícita é o único filósofo que aparece explícitamente em Clarice aqui aparece Leibniz nesse fim desse conto mas vocês vão ver como agora ou seja não é que portanto não há um diálogo expresso ou explícito com a literatura e com a filosofia mas há uma relação profunda com todas as questões da literatura da filosofia e da psicanálise com certeza há pouco tempo eu já estive mais uma vez no encontro da escola brasileira de psicanálise lacaniana que eu apresentei uma coisa sobre Clarice e ali os psicanalistas diziam como ela parece lacaniana terá lido Lacan Lacan terá lido Clarice nenhum precisou ler o outro que se trata são entradas na questão e aí eu acho que mais do que inconsciente Clarice se a gente for respeitar os termos claricianos ela não lida muito com a categoria de inconsciente com a categoria mas é claro que ela toca o tempo todo em dimensões inconscientes mas ela toca na questão da coisa a coisa é uma palavra que aparece nela e isso está muito presente muito importante naquele diagrama que a gente traçou a vez passada esses três livros a trilogia de Clarice é um mergulho em direção a coisa a coisa é aqui a barata ou seja é isto que você não manipula que você não domina que você não controla que você não nomeia que sempre te escapará que sempre voltará nesse sentido a barata é a coisa como o ovo é a coisa por excelência no conto o ovo e a galinha a coisa é uma ideia interessante porque aparece no texto ao mesmo tempo é uma noção filosófica uma questão que está em Kant e em Heidegger e que são que são questões questões filosóficas cruciais e na psicanálise porque Lacan especialmente toma no seu diálogo com Freud toma a ideia de coisa é fundamental e aqui nesse sentido eu ficaria com a ideia de coisa como algo que atravessa a linguagem da psicanálise da filosofia da literatura e da clarice especificamente e aqui de fato nós estamos em alguma coisa em que essa relação com a coisa é uma relação que como toca no inominável toca no não dizível toca no não nomeável é algo que tem a ver com dimensões do inconsciente que foram tocadas aqui nós podemos dizer usando uma palavra bem freudiana e lacaniana as baratas aqui são como as pulsões Freud diz as pulsões são silenciosas as baratas são silenciosas radicalmente silenciosas as baratas se despertam tanto terror tanto horror eu já vi gente gente boa subindo em cima de mesa desesperada não vou usar nome professores respeitáveis porque surge uma barata na sala como que isso acontece ninguém sabe que eu saiba sobre explicar isso mas tem a ver de algum modo com essa resiliência dela seria coisa propriamente e talvez de serem silenciosas isso é mais terrível ainda nas baratas e as pié são como as pulsões as pulsões são essas que retornam sempre viu Andressa nesse sentido a gente pode dizer aqui as baratas você tenta reprimi-las mas há um retorno do reprimido ou um retorno do recalcado e é o que acontece aqui nessa quarta história e que coloca o sujeito nessa encruzilhada se eu reprimo ou não reprimo sabendo que ao reprimir aquilo voltará mas que também não posso de algum modo não conter tem a vida dupla de feiticeira que está ligada a isso deixar que as pulsões emerjam ou não o que fazer com elas e ao mesmo tempo dedetizar a casa que é alguma coisa da ordem do barrar essas pulsões o que não quer dizer que elas não reapareçam como já disse a quarta história elas voltarão sempre e como diz afinal a quinta que eu não tinha lido a quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia começa assim que é cheio de baratas ou seja a quinta história a história recomeça infinitamente a queixa não tem fim pode denetizar a casa e ostentar a placa de virtude este outro está este outro volta e portanto só fantasias de poder muito paranoicas poderão imaginar você se relaciona com esse outro extinguindo estirpando exterminando aniquilando matando e isso você já está entendendo o que eu estou dizendo porque simplesmente esta narrativa nos coloca nos antípodos daquilo que numa relação abrupta nós diríamos que hoje funciona como a ficção das fake news as fake news são uma inversão perversa do princípio da ficção enquanto sondagem antropológica do outro como colocar-se no lugar do outro é isto que essa tradição memorial da narrativa faz e as ficções das fake news avassaladoramente presentes multiplicadas nos atuais meios e redes elas está justamente elas operam elas trabalham pelo princípio de simplesmente bloquear um lugar ao outro não existe o outro toda a narrativa usa-se da ficção aquele recurso que a ficção tem que é de atribuir fatos que não aconteceram trazê-los à ordem do real você inventa mas na ficção isso é inventado para que você possa viver o que você não viveu portanto colocar-se na perspectiva de outro dividir com o outro essa 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 ublicuação e há as fake news como forma de violência que são elas são tiros de ficção mas não são tiros de festim porque elas vêm associadas a uma violência que é inseparável delas e consiste em aniquilar o outro não à toa quando Marielle Franco foi assassinada ela foi assassinada fisicamente por tiros que não eram de festim e foram e foi assassinada com suplemento disso por tiros de ficção de fake news que diziam que ela tinha relações com crime com a abriguagem com o tráfico etc e tal que era uma forma de completar o assassinato porque as duas coisas estão ligadas nessas relações extremas então eu reconheço que estou fazendo uma relação abrupta mas acho eu pertinente as funções que a ficção tomou no mundo contemporâneo porque o mundo contemporâneo é um mundo avassalado com ficções há uma fricção de ficções e uma guerra pela hegemonia narrativa que se tornou a guerra política crucial e acho importante a gente entender o quanto a posição em que uma história como esta um conto como este se coloca é a de nos convidar para a experiência de colocar-se no outro e claro que aí você dirá colocar-se no lugar de baratas isso é absurdo baratas não fazem declarações de amor baratas não sabem o que é mas isso convenhamos que é um argumento emocionalmente burro burrice afetiva não é burrice intelectual é burrice de como recusa a saber que a disposição para o outro para o abrir-se ao outro é uma capacidade fundamental da troca entre os viventes não falo não só de gente de ser humano falo de gente os bichos são gente e há trocas mudas compartilha-se a existência com os bichos em Clarice os bichos são mais gente do que a gente isso fique bem claro porque justamente por isso a narrativa está sempre exercitando esse lugar a possibilidade de colocar-se nesse lugar do outro não porque somos bonzinhos e nos aceitamos o outro nos abrimos para o outro não é simplesmente essa visão piedosa porque ela tem algo de impiedoso como vocês veem aqui tem uma crueza de mergulho no real tem ao mesmo tempo uma profunda compaixão pelo outro pelas baratas mas ao mesmo tempo uma relação da qual faz parte a crueldade principalmente aquela mesma de quem fala que reconhece identifica em si a crueldade então para completar a minha fala e abrir para perguntas eu queria só dizer que esse conto pode ser lido em contraponto com questões que se tornaram muito contemporâneas que não estavam no horizonte dele mas que se tornam porque a literatura é assim quer dizer uma narrativa como essa ela vai ganhando sentidos vai se realimentando de novos acontecimentos nós podemos dizer que essa narrativa ela tem ela nos coloca numa situação do chamado biopoder esse é um conceito o Foucaultiano que surgiu depois que esse conto já existia eu não quero recobrir a narrativa com esse conceito Foucaultiano mas a biopolítica é definida justamente com aquele poder que consiste em dispor da vida e da morte do outro dispor da vida e da morte do outro isso tornou-se uma biopolítica e tornou-se uma necropolítica como foi tratado no livro editado pela N-1 de Achille Mbemba a necropolítica que é justamente a política exercida como o poder de matar essa é uma questão que está presente no mundo contemporâneo esse conto o caminho que ele faz quando uma mulher uma dona de casa está diante das baratas ela está envolvida nessa questão de matar aqueles seres indesejados que sempre voltam ao lar mas ao mesmo tempo ela se coloca na medida em que ela entra em ação numa posição que envolve biopoder ou seja ela tem a vida e a morte a seu dispor e é isto que ela reflete é nisso que ela expõe é nisso que ela se envolve e é nisto nesse momento que ela faz uma coisa radicalmente diferente da biopolítica e da necropolítica que é ela não transforma o outro em simples objeto seu mas como sujeitos que retornam sobre ela vou dar um exemplo muito claro o presidente Jair Bolsonaro disse a certa altura a frase que no governo dele os bandidos seriam mortos como se matam baratas isto é muito representativo de uma visão da política enquanto necropolítica porque significa matar independente das razões já de ser porque não se trata de fazer justiça não se trata de fazer valer a lei significa atropelar a lei instalar um estado em que vidas humanas serão transformadas estarão postas ao dispor do poder mortífero da polícia aí se dirá não mas tem confrontos tem confrontos que são letais de parte a parte nós sabemos que essa prática supõe atravessar essas garantias e fazer com que antes de mais nada se mate e depois se pergunte e sabemos o grau de mortes que se dão em que faixas sociais em que faixa etária e tantas vezes como a novela recente do Brasil mostrou inocentes inteiramente inocentes inteiramente isentos de participação no crime foram mortos famílias pais de família crianças etc e isso para isto jamais uma palavra ou uma a questão é que os bandidos morrerão como baratas não à toa como baratas não à toa este conto faz a inversão disso é porque bandidos ou pessoas não se matam como se matam baratas que baratas não se matam como se mataria supostamente bandidos porque na crônica Mineirinho Clarice disse com todas as letras é uma crônica do começo dos anos 60 em que ela falou pela primeira vez da emergência da violência urbana no Brasil e do justiçamento policial e parapolicial que é isso praticado em soma polícia para polícia e milícias e é onde ali ela dizia quando um justiceiro está sob o álice de atacar o crime está matando indiscriminadamente impuniente ele está mais já não mais combatendo o crime ele está cometendo um crime todo seu muito particular e longamente guardado ou seja Clarice muito antes desse assunto vir à tona na cena explícita brasileira são questões assim que estão sendo colocadas estão em jogo não quer dizer que ela pensou nisso não quer dizer que ela pensou em termos fucotianos nem necropolíticos nem nada simplesmente ela exerceu como dizer um dom um poder um atributo da narrativa ficcional que é de colocar-se radicalmente no lugar do outro essa perspectiva agora eu digo isso para encerrar a minha exposição essa posição da ficção ela de certo modo lembra a posição xamânica a do xamã que é Eduardo de Deus de Castro define no livro metafísicas canibais a inteligência xamânica sendo a capacidade de ver simultaneamente segundo duas perspectivas incompatíveis o xamã é todo um quadro do chamado perspectivismo ameríndio desenvolvido pelo Eduardo de Castro onde para dizer muito resumidamente o perspectivismo ameríndio os indígenas que tem uma visão de que os animais são humanos e cada animal vê os outros enquanto eles sendo os humanos e os outros sendo os bichos para ele e todas as espécies portanto se vêem num mundo de diferenças perspectivísticas é assim que os indígenas nesse sentido vêem essa metafísica canibal vem os outros vem o outro e é nisso que entra o rito canibal como uma absorção do outro e justamente por isto é que esqueci o que eu ia dizer mas por isso é que o xamã é aquele que é capaz de transitar o que que faz o xamã o xamã é aquele que transita entre as diferentes perspectivas ele entra nos outros animais ele entra ele viaja entre diferentes perspectivas e pode então ver simultaneamente de perspectivas incompatíveis eu não estou querendo fazer um folclore antropológico de explicar o conto da Clarice por esse dado é que fazendo um contraponto eu sugiro que essa narrativa ela se coloca simultaneamente em duas perspectivas incompatíveis que a mulher dona de casa e a barata e ela entra as várias histórias entram nesta relação obrícola de modo a que as perspectivas opostas se se dêem simultaneamente então claro que isso seria todo um outro capítulo toda uma outra história e todo um outro curso que nem seria eu a dar mas o livro A Queda do Céu é um exemplo maravilhoso disso do pensamento xamânico e de algum modo da literatura como exercendo algo isso não estou dizendo como bruxaria mas como forma da inteligência uma inteligência participante que é capaz de entrar no outro e ver de múltiplos lugares por isso que a gente pode dizer agora para completar que essa história começou numa prótora histórica que foi aquela página de jornal feminino lá em 52 passa por esse ponto aqui e tudo isso vai desembocar no romance A Paixão Segundo de H onde a relação com a barata vai tomar dimensões ainda mais impensáveis e faz pensar que lá é como se fosse A Paixão Segundo de H fosse a tuta história da quinta história e que fosse ligada ainda à quinta essência do ovo do ponto ovo e a galinha mergulham propriamente na coisa Bom são 10 e 20 não eu me empolguei como sempre então eu fiz uma exposição longa e certamente haverá muita pergunta muita interrogação muita contribuição sei lá vamos vamos ver o que é possível então hoje eu vou passar um pouco pelos comentários vários que vieram em primeiro lugar muitos elogios a você depois eu te passo as mensagens para você dar uma olhada a gente tem aqui a informação de que havia uma peça inédita sobre esse conto a quinta história que seria apresentada na abertura do festival de teatro de Curitiba agora em abril mas foi cancelada então a ver todos que possivelmente segundo semestre a gente sair dessa vamos esperar esse espetáculo aqui dois comentários que dialogam um do Luiz Mário que fala que na cultura oriental existe um conceito que é como se fosse de esvaziamento do sujeito leitor que se abre para a obra ou para a natureza em busca de uma pureza e aí o Tiago coloca também que lendo o início de uma obra da Clarice o personagem dela se esvazia para conseguir escrever então é uma associação desse movimento a talvez estar atingindo uma liberdade e ele mesmo coloca que seria ler sentindo e sentindo na leitura de Clarice você colocou a questão de se a gente devia transportar alguns conceitos da filosofia ou da psicanálise e aí a sua fala é um pouco do sentimento do sentir o texto espojado desses outros aspectos quer comentar um pouco isso tem alguns outros que o Heidegger Marcos fala que o Heidegger tem um conceito que também pode ser traduzido por sobre a coisa então nessas entradas comuns ambos falando sobre a coisa embora não tenha um dialogado enquanto eu vou lendo aqui os outros se quiser comentar esses pontos eu acho que para eu não me perder eu gostaria de comentar este me relembrando só como é que era o começo da pergunta então eu juntei algumas então tem a questão de o esvaziamento do ah exato eu já me lembrei esse esvaziamento para Clarice é realmente fundamental e de fato na tradição oriental tem uma coisa de esvaziar de habitar vazio eu de algum modo toquei nisso aqui no começo quando falei de silêncio fazer silêncio né fazer silêncio é parar é deixar desativar toda esta gama de coisas prontas que estão ruzinando na gente quando a gente pensa qualquer coisa quando a gente lê qualquer coisa quando a gente olha qualquer coisa a gente já tem muita coisa pronta né o nosso cérebro mesmo já funciona ativando ativando relações que nos impedem de de simplesmente de por exemplo colocar-se diante do ovo né o conto o ovo e a galinha é um conto sobre isso como estar com o ovo que é quase que uma impossibilidade mas que supõe um esvaziamento mas um esvaziamento que ao mesmo tempo se dá na Clarice pela linguagem é um silêncio que se dá através das palavras ela trata com o nome do inominável aquilo que não pode ser nomeado aquilo que não pode ser dito mas ela não faz isto simplesmente paralisada diante do inominável ela atravessa as palavras dando voz ao inominável pelas palavras eu vou relembrar um exemplo que eu dei na primeira aula que é a seguinte quando Guimarães Rosa no grande sertão Veredas Reobaldo diz se Deus vier ao sertão que venha armado a frase é famosa que a bala é um pedacinho assim de metal ele que vem aqui para saber o que é bom para tosse então é uma espécie de interpelação provocadora Deus tem que se haver com o mundo sem lei do sertão na hora da estrela a Clarice tem uma frase que diz também sobre Deus se Deus vier à terra e ela diz se Deus vier à terra haverá silêncio grande um silêncio tal que nem o pensamento pensa então isso é interessante com esses dois prosadores máximos da literatura brasileira no século XX como é que um vê quer dizer Deus envolve as voltas com o sertão e com tudo aquilo que a própria escrita de Guimarães Rosa exige do leitor que ele venha armado para enfrentar o que ele vai encontrar mas Clarice pede que o leitor se desarme como seria essa própria vamos dizer se há uma perspectiva messiânica na Clarice quer dizer um horizonte do que seria a vinda do Messias é a vinda do silêncio do silêncio radical que nem o pensamento pensa capaz de fazer o pensamento recuar desse lugar em que ele não para portanto ir para esse para esse lugar da meditação quer dizer é uma questão que está de fato na sabedoria oriental e que ela trabalha aqui com muitos dos instrumentos ocidentais mas que supõe a possibilidade de calar o que já se sabe para poder você fazer emergir um relance novo ela tem um texto chamado literatura e justiça por exemplo que perguntavam para ela por que você não fala de justiça social você não se interessa pela justiça social aí ela responde o seguinte nesse texto o sentimento de justiça de justiça social é o primeiro de que eu me lembro na minha existência ele é o mais forte de todos ele é tão óbvio ele é tão evidente para mim ele é tão absoluto que ele não me leva a escrever sobre ele porque eu só escrevo sobre coisas que eu não sei e não sobre essas que é a única coisa que eu sei ou seja a justiça social para ela volta vem na medida em que ela descobrir entrar pelo desconhecido por aquilo que ela não sabe então ela não vai repetir slogans políticos ela não vai levantar lemas políticos mas como nós acabamos de ver ela vai tocar em questões políticas cruciais como se não fosse posso aproveitar para fazer uma ponte um comentário certo um pouco nessa discussão a Mariana escreve aqui sobre o paralelo que você fez com a fala do Bolsonaro a política da morte mostrando-se mais prazerosa por oferecer um grande poder e a imagem da feiticeira que decide naquela noite as baratas viverão fica ainda mais assustadora quando colocada ao lado da ambição do presidente então você está falando um pouco aí das mensagens políticas não exatamente diretamente políticas se você puder fazer uma conexão por possível então a pergunta também é importante pelo seguinte porque pode-se pensar diante do paralelo que eu fiz pode-se pensar que o conto é uma fábula uma metáfora da necropolítica e como que a necropolítica é inevitável já que as baratas são mortas e tal então mas esse é um perigo de se fazer esse contraponto se a gente tomar a literatura como uma alegoria política uma fábula política que afinal afirmasse que é inevitável que baratas serão mortas e se então fizermos a extensão desse raciocínio bandidos também serão mortos em massa como se matam baratas aí a questão muito delicada e fundamental é que a gente não pode tomar esses textos como se fosse uma fábula de La Fontaine portanto uma parábola moral que ele não é a questão que ele faz é que ele estabelece um sujeito que está num lugar completamente diferente do sujeito que exerce a necropolítica e daquele sujeito vedado para o outro é claro que o conto tem uma questão de uma relação cruel com a barata esse invasor que a dona de casa precisa matar mas ao mesmo tempo que voltarão sempre esse assassinato nunca propriamente se efetuará e as baratas voltam nesse sentido como uma força de vida inclusive neste conto então eu peço cautela no entendimento quando a gente estabelece uma relação entre esse texto por exemplo e questões da política contemporânea pensando que o fundamental é a questão do lugar do sujeito em relação ao outro e é esta questão que as narrativas da Clarice praticam em todas as situações possíveis como nós vamos ver na pergunta anterior tinha se colocado também alguém falou do fato de que às vezes ela precisa criar um narrador que vai contar a história que é o caso de A Hora da Estrela ela vai falar de uma mulher de uma moça nordestina que é macabeia uma despossuída uma desvalida que é uma existência nua exposta na força encantadora purgente da sua da sua desproteção absoluta esse é um incrível romance esse é um maravilhoso texto e quando a narrativa começa e aliás é o mesmo texto em que ela fala de quando Deus vier o pensamento vai parar ela diz para poder contar essa história eu não posso contar como 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 eu mesmo ou seja nem como uma personagem feminina porque eu não posso a pergunta é como dar nome como nomear como falar de uma moça que come papel para encher o estômago à noite porque está com fome e que é tão solitária que beija a parede ou seja tem uma dimensão pungente na na pobreza e solidão mas na força da presença de macabeia que faz com que ela precise criar um narrador ela cria um narrador de ficção quer dizer claro a primeira narradora já é de ficção mas que nem o segundo Rodrigo SM para que ele conte por ela a história que eu vou contar tudo isso é um movimento de obliquação ou seja preciso me projetar num outro para me projetar naquela outra porque é impensável eu ter uma relação direta com essa outra o livro está diante de uma questão crucial de classe como que eu posso falar em nome desta que não é da minha classe social e como que se dá isto se não pelo artifício narrativo artifício ficcional que fique evidenciado pela criação de um outro personagem que vai ser narrador assim também o livro A Paixão Segundo GH tudo que aquilo que ela tem relação que ela tem com a barata só se dá porque ela está no quarto da empregada Janair e é diante dessa outra Janair já é uma espécie de pré-macabeia por isso eu quero dizer a questão social a questão da desigualdade a questão da justiça social a questão política está posta mas está posta sempre nessa espécie de relação abismal com o outro e no desejo de ir até o lugar do outro e Hora da Estrela é um livro pungente nesse sentido na impossível aventura quer dizer busca de se colocar no lugar daquela que está num lugar radicalmente outro em relação ao meu mas no entanto mesmo assim é isso que que a move é isso que atravessa e isto insisto para quem fez a pergunta e para todos isto é que é radicalmente diferente de quem estabelece uma relação paranoica com o mundo de massa em que você estabelece que o outro é o inimigo a ser eliminado e inimigo a ser eliminado o discurso bolsonarista já fez isso explicitamente ele já deu o Bolsonaro oferece de bandeja ele não precisa ser interpretado para que você veja ele já disse o discurso que ele fez uma semana antes do segundo turno ele disse tudo a que ele vinha só não entendeu quem não quis eu entendo quem não tem recursos talvez de educação precariedade brasileira que faz a pessoa entrar naquela mas todos esses mundos da classe média escolada e universitários e ricos que fingiram não entender que ele disse que ele vinha para para exterminar e que é o único projeto o que ele tem é atropelar instituições e atropelar as diferenças e atropelar aqueles que aparecem como inimigos e inimigos são todos que são diferentes isso por licença isso está explícito palavra por palavra antes da eleição depois do que ele tem feito não é senão a efetuação disso e veio fazendo isso de uma maneira é desconcertante porque como os recursos usados são da ficção a solta livre de qualquer compromisso como a referência real não se sabe nem como lidar com isso até que apareceu uma coisa a coisa o que apareceu é a coisa o real invisível o vírus o vírus é a coisa que o atual é este que está aí que está em toda parte que é indomável a luta é desigual até certo ponto é preciso você reconhecer a existência desse real e este que apareceu finalmente como um antagonista para esse discurso em que você mesmo assim ele tenta sustentar o mesmo discurso já numa luta desigual com o vírus porque todos os seus pares inclusive aliados no mundo abandonaram essa posição que ele se coloca insisto nisso sendo didático esta é este discurso essa posição é que é radicalmente outra em relação a uma narrativa como essa ou como a hora da estrela maravilha Zé tem mais uma pergunta aqui algumas outras surgiram assim acho que até pelo adiantado do horário fazer mais uma que acho que dialoga bem com a dúvida que algumas pessoas tem sobre a continuidade do curso um pouco falando sobre a separação entre análise da obra e biografia biografia da Clarice 100 anos de Clarice então biografia de Clarice como que você José Miguel Wisnik como que você trabalha a separação então inclusive tem a sugestão aqui da professora Diva 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 da Mato que sugere que se separe essas instâncias análise da obra e biografia isso não tem o nome aqui de quem colocou mas trazendo então a ideia da Diva da Mato e a Diva sugere que se separe separe e aí a pergunta é como você traz essa questão essa pergunta também é muito importante ela tinha sido colocada também na primeira aula como pensar a relação entre essas ficções de Clarice e a e a vida a biografia de Clarice eu e como a Diva e nós que somos do curso de letras sabemos que não é para confundir narratificção com biografia a gente não explica nem interpreta um texto por causa ou com base na biografia a gente interpreta um texto pelo texto a gente também quer dizer antes de mais nada a gente não recorre a explicações externas ao texto para explicá-los quando a gente recorre essa tudo tem que ser justificado respaldado pelas palavras pelo texto ele mesmo certo então que fique claro para todos que eu não faço aqui não quero fazer e acho errado que se faça uma literatura uma leitura biograficizante do texto literário lançando mão de fatos biográficos para ler analisar e interpretar o texto dito isto eu quero dizer que a gente contextualiza ou seja ler o texto e ao mesmo tempo contextualiza existem contextos sociais históricos e biográficos que estão que cercam a obra a obra foi escrita esses textos foram escritos em circunstâncias na vida e por isso eu digo até no texto que eu escrevi depois posso dar referência que vocês leem que é disponível na internet que resume a minha primeira aula que é o texto diagramas para uma trilogia de Clarice eu digo que a Clarice escreveu esses três livros no momento em que ela vivia uma questão biográfica fundamental que foi depois de casada 16 anos com um diplomata Paulo Mauri Gurgel Valente e tendo tido dois filhos morando fora do Brasil vivendo uma vida de mãe de família durante esse período ela se separa vive um processo de separação claro que dolorosa e eu faço um contraponto com o fato dela ter escrito esses três livros num processo de separação e de fato os três livros o primeiro chama Laços de Família e tem todos os contos ligados a situação que uma mulher está dentro das relações familiares o segundo é a legião estrangeira e aí essas relações se abrem para fora do mundo familiar e a paixão segundo Jagat é um mergulho numa experiência da solidão radical em que a mulher não tem qualquer laço familiar então é uma espécie de processo de verticalização radicalização que se deu num momento da vida em que ela tinha passado por essas experiências então eu não desconheço este fato e acho que a questão que está ali diz respeito a essa mudança da posição da mulher nos laços conjugais matrimoniais de uma sociedade patriarcal que na época nem sequer admitia o estatuto do divórcio não havia divórcio no Brasil e ela se separou do marido ela faz um movimento que eu acho que está em contraponto biográfico com essa obra mas aí isso está muito longe de dizer que ela projeta nos livros a situação biográfica dela que ela conta a história dela isso se multiplica em histórias onde aparecem múltiplas mulheres com afinidades entre elas mas com diferenças enormes e que fazem com que a gente veja que tem material biográfico mas transformado em ficção e quando transformado em ficção completamente livre da ligação verídica com o vivido existe existe no site do instituto Moreira Salles uma entrevista do filho dela Paulo Gurgel Valente entrevistado pelo Eucanaan Ferraz uma entrevista muito bonita muito bem conduzida pelo Eucanaan que é um profundo conhecedor da Clarice e ele ele vai perguntando até que ponto coisas que acontecem nos contos como era a convivência com a Clarice e como que elementos da vida dela estão nos contos então ele diz por exemplo que que ela quando morou na Suíça ela tinha um cachorro do qual ela gostava muito e como ela mudou depois acho que pra Itália ela teve que abandonar esse cachorro tem uma culpa desse abandono tem um abandono do qual ela não se perdoa porque como nós falamos em Clarice os bichos são mais gente que a gente no conto aí ele mesmo diz o filho dela no conto no livro Laços de Família tem um conto chamado O Crime do Professor de Matemática em que um homem que abandonou um cachorro realiza um rito de subir num morro e enterrar um cão que ele em nome de um cão que ele tinha abandonado em outra cidade ele ele enterra esse cão e depois desenterra pra como que pra mostrar o quanto que esse rito embora fosse necessário não supre né não resgata a culpa então nós podemos esse é um exemplo claro não é viu para quem fez a pergunta de que existe um elemento biográfico mas foi transfigurado mudou completamente a situação a culpa pelo abandono de um cachorro foi vivida mas virou uma outra coisa é outro personagem agora um homem enterrando que é outra coisa quer dizer dando corpo aquele sentimento e portanto criando-se uma situação ficcional que é a exploração de virtualidades ligadas ao tema isso é a ficção a ficção são aquelas coisas que poderiam acontecer que seriam vividas a partir de restos de real a Maccabéia ela diz que escreveu na hora da estrela ela viu o rosto de uma de uma moça certamente nordestina e pobre na rua bastou isso ela viu esse rosto daí vem toda a ficção a ficção é justamente a sondagem dos mundos possíveis que estão passando agora a gente vai dizer é biográfico quanto é biográfico porque ela viu a moça passando na rua não ela viveu alguma coisa que desencadeou essa experiência assim também o filho diz que tem eles tiveram uma macaquinha chamada Lisete que também era doentinha que veio morrer e tem um conto maravilhoso chamado Macacos que vem a legião estrangeira é isso tem isso lá só que é que nem na poesia quando o poeta diz eu já não é mais o eu empírico do poeta é um outro o poeta é um fingidor fingir tão completamente que chega a fugir que é dor a dor que libera a senhora a gente não pode esquecer isto que há uma uma projeção que é ficção que cria que é essa obliquação no outro se eu fosse um outro isso que é o gesto fundamental não estou contando a minha história porque sou uma mulher que se separou e que estava vivendo uma vida familiar e agora não isso aí é é confidência é draminha burguês né pra usar uma expressão que Zé Celso gosta de dizer drama e burguês tragédia que é e a tragédia é tragicomédia ou de orgia ou seja ela é múltipla maravilha Zé Zé a gente ainda está com 100 pessoas na sala mas a gente acabou já passando um pouco do horário combinado eu estava pensando no seguinte então a gente passa todos os comentários que foram feitos inclusive os elogios e eu queria também fazer uma agradecimento a você por ter topado fazer essa aula virtual por ter e também uma aula tão linda e tão enriquecedora então queria fazer esse agradecimento agradecimento a todos que participaram pedir desculpas em nome do ateliê porque teve uma dificuldade de acesso logo a gente bateu na barreira do 100 na turma a gente teve que fazer um upgrade no aplicativo para poder fazer com que entrasse mais aprendizado para todos nós bom o curso continua na próxima terça-feira vou passar aqui no chat o contato da Kátia que é assistente do ateliê que está fazendo todos os trabalhos de adesão ao curso e é isso muito obrigado Zé passo a palavra para você para os seus comentários eu quero terminar eu quero terminar dizendo o seguinte olha eu adorei tanto ver aqui pessoas reencontrar as pessoas do curso que a gente se viu agora no mês de março estamos nos vendo de novo mas pessoas de outros momentos outros cursos pessoas em que que eu não via há muito tempo também né acho que você é do Espírito Santo com a sua mãe não é? olha ali a gente se viu sei lá em Minas Gerais vocês foram num show que eu fiz e então vi aqui então todos os do curso que já são né você que que ia é que que já foi em cursos passados Antônio Almança Salinas né estou te vendo aqui na minha frente é em suma Ives que está lá Aian em suma todos vocês que 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 a gente se conhece e tem se visto e mais outros que surgiram outros que eu não conheço adorei isto e adorei tanto que a tentação é a gente mudar radicalmente isso e virar não só um curso mas um reality em que a gente fique é lendo Clarice já sem sem tempo de terminar isso e tal então com essa piada eu termino a minha participação de hoje mas agradecendo imensamente beijos aí Obrigado Zé Obrigado Passei aqui o contato da Cátia no chat pra quem tiver interesse Todo mundo abre o microfone agora Obrigada Zé Obrigada Zé Obrigada Zé Obrigada É reality É reality Todo mundo Sim O Celso que matou uma barata durante o curso Celso Quem matou? Ah, era mentira era literatura Uou! É uma música do Jorge Maltz Exato Exato A música do Maltz é um paralelo É uma contribuição do Maltz nas baratas Lógico Tem uma barata com o meu pé direito Oh, 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 oh Ela estava enchendo Era o único jeito Lili É uma barata De estimação Agora quando eu olho pro tapete Dói, 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 dói meu coração Que ótimo Ainda é com paz, né? Maravilha Prazer em ter todos vocês Obrigada Muito obrigado Tchau 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 O nome do reality O barata Ou então O barato O barato O barato O barato O barato Como é que eu vejo as outras páginas, cara? O quê? É, você tem que clicar pro lado Você tá no computador Se você mexer vai ter uma uma setinha À direita Azul Azul Uma setinha azul Ah, é verdade Ah, olha aqui Fúvia Salve Vamos mostrar um vírus Como ela mata os baratas É A coisa A coisa A coisa A coisa do Heidegger Vírus é a coisa Acucarate Agora a gente não vai querer ir embora É, vamos sair É, vamos sair Vai Eu vou sair Bye, bye Boa noite Tá bom, boa noite Tchau Saudade Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Boa noite 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 Obrigado.